Hoje eu tô vendo o crime, hoje eu tô vendo o crime Essa novinha assanhada quer me ter atrás de equipe Véi, véi, vem pra trás de equipe, véi, vem pra trás de equipe Que o DJ do baile faz de lá uma suíte Véi, vem pra trás de equipe, véi, vem pra trás de equipe Que o DJ do baile faz de lá uma suíte Toma, toma atrás de equipe Que que é isso? Que que é isso? Foi no baile do que eu avistei esse crime Que que é isso? Que que é isso? Foi no baile do que eu avistei esse crime Toma, toma atrás de equipe 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 Hoje eu tô vendo o crime, hoje eu tô vendo o crime Essa novinha assanhada quer me ter atrás de equipe Hoje eu tô vendo o crime, hoje eu tô vendo o crime Véi, véi, vem pra trás de equipe Véi, vem pra trás de equipe Que o DJ do baile faz de lá uma suíte Véi, vem pra trás de equipe Véi, vem pra trás de equipe Que o DJ do baile faz de lá uma suíte Toma, toma atrás de equipe Que que é isso? Que que é isso? Foi no baile do que eu avistei esse crime Que que é isso? Que que é isso? Foi no baile do que eu avistei esse crime Toma, toma atrás de equipe 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 A CIDADE NO BRASIL